Vamos lá, dar uma força aos jogadores, dia de libertadores O nosso Mengo vai brilhar, na escalação Diego Alves é o goleiro Com a dupla de Zanqueiros, Rodrigo Caio e Pablo Maris Nas laterais, Rafinha, Felipe e Luiz, meio de campo Gerson e o Guilherão Everton, Ribeiro e Arrascaeta No nosso ataque com Bruno Henrique e Gabigol Que maravilha a semifinal Lá na arena e no Maraca, que emoção O passaporte faz o jogo da final River Plate a nossa grande decisão Que maravilha a semifinal Lá na arena e no Maraca, que emoção O passaporte faz o jogo da final Com o River Plate a nossa grande decisão Que mudou pra Lima, nada sendo diferente Pois o cheirinho é o sonho da gente Pras conquistas da nação Foi uma festa, o brunegra que o mundo viu Muito obrigado Jorge Jesus, a taça é nossa, alô Brasil Foi uma festa, o brunegra que o mundo viu Muito obrigado Jorge Jesus, a taça é nossa, alô Brasil Foi dois a um, com dois gols do Gabigol Mais uma estrela e o Mengão se iluminou Foi dois a um, com dois gols do Gabigol Mais uma estrela e o Mengão se iluminou Nós vamos lá dar uma força ao jogadores Dia de libertadores Nosso Mengão vai brilhar Na escalação, Diego Alves e Adolir Uma dupla de zagueiros, Rodrigo Caio e Pablo Mari Nas laterais, Rafinha e Felipe Luiz Meio de campo, Gerson e o Guilherão Everton, Ribeiro e Arrascaeta O nosso ataque com Brunenrique e Gabigol Que maravilha a semifinal Lá na arena e no Maraca, que emoção Passaporte, lá no jogo da final Com o River Plate, a nossa grande decisão Que maravilha a semifinal Lá na arena e no Maraca, que emoção Com o Passaporte, lá no jogo da final Com o River Plate, a nossa grande decisão Que mudou pra Lima, nada sendo diferente Pois o cheirinho é o sonho da gente Para as conquistas da nação Foi uma festa, o pro negro é que o mundo viu Muito obrigado Jorge Jesus, a taça é a nossa, alô Brasil Foi uma festa, o pro negro é que o mundo viu Foi uma festa, o pro negro é que o mundo viu Muito obrigado Jorge Jesus, a taça é a nossa, alô Brasil Foi uma festa, a taça é a nossa, alô Brasil Foi uma festa, o pro negro é que o mundo viu Mais uma estrela e o negão se iluminou Alô, nação rubro-negra, coisa linda, coisa linda A festa, a festa é a nossa, alô Brasil Muito obrigado a todo elemo por essa grande conquista